Salve pessoal, Ketorante aqui no início do vídeo, só pra falar que mano, caso você deseja apoiar o canal sendo um membro, o link tá aí na descrição, tá ligado, tá bem barato Então mano, ajuda o nosso canal aí apoiando e mano, na descrição, o link tá na descrição, tá ligado E na descrição também tá o link do melhor curso, mano, pra vocês desenvolverem jogos, tá ligado Você não precisa ter curso de programação, qualquer coisa do tipo, faculdade nem nada, mano, só aprender pelo curso, tá ligado E é o melhor, tá ligado, e é isso pessoal, acompanha o vídeo aí que tá brabo Peguei Twitch Dá pra me jogar? Não tá parado, não tá parado No ping, no ping, pode fazer, pode fazer Sled E vi esse corredor Tá noção? Ele tava no reddish do corredor, reddish do corredor Peguei Pô Vou pegar a vida, mano Tem câmera Aquário, relógio Olha Tá aqui fora Eu peguei, né, pegar a vida Peguei 5k, vamo caramba Onde que foi isso, rapaziada? Ah, vamo 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 Onde que foi isso, rapaziada? A Valky tá do lado querendo ficar Peguei, peguei Na porta, na porta Ó a câmera da Valky, ela vai picar lá, vai picar em tudo Peguei, peguei a Valky Não sou a gente da última, rapaziada É, a gente tava na salinha É, a gente tava na salinha Peguei Boa Filma-se, filma-se Entrou bomb, entrou bomb Tem classe também Tem do bomb, rapaziada Tá, tá ligado Ai, tá ligado Olha a câmera daqui de cima, né Tá, nasceu o lado do, do banheiro Avancê no banheiro, avancê no banheiro Porta bomb, porta bomb Ai, ai, ai Onde que ele tá, onde que ele tá? Banheiro, banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Banheiro, pica amarelo, pica amarelo Pica amarelo, pica amarelo Pera, pera, pera Boa, pico Entrou, entrou, entrou Boa Tá no amarelo, tem amarelo Outro, outro comigo Tá no longe Ó, vai, vai Ó, vai O cara tronou pro cara no rapel, véi Ó, vai De onde? Rapel, né Caiu na sua fronte, de onde? Caiu na sua fronte Ó, é... Piana Piana, velho Piana 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 É tão Uau Ó o banco Fiquei travado, velho No bagulho É, meu drone É, meu drone Pegar thunders Vou entrar com você, velho Vem, vem, meu bric Vem, meu bric Pega o defuso Pega o defuso Poder Mano Só entrar e plantar, velho Peguei Vai ser Vai ser Vai ser Que burro pessoal, eu acho Trovou muito Tô Tô ficando sem dar, mano Ele roubou de nada e me matou Pelo janelão Só vou recuar, ô Tô ficando janelão, dronando, eu acho Eu acho Tá, exatamente no ping Se mano, se eu consigo descer rosa Se eu consigo descer rosa É só parar o ping Vai entrar Entrou Ponte padrão, acho, Vilada Ponte padrão, ponte padrão Vai Peguei Entrou, entrou, entrou agora Entrou agora No pipi Entrou no pipi Boa Fico olhando Mais um, mais um Sai, sai Olha a aberta, olha a aberta Olha a aberta De janela, janela Comeu bom, Vilada Boa É Pius, é Pius Vamo, cara Boa, Vilada Coisa do metal Coisa do metal, Vete Coisa do metal, Vete Nossa, terra aberta, terra aberta É metal, metal, metal Vai pro piscina, piscina Põe o bomb, comeu o bomb, comeu o bomb Onde? Um de vida, um dentro do bomb No meio, lá atrás da bomba Cadê o outro? Vitor, no bomb, tu eixe no bomb Vitor, no bomb, tu eixe no bomb Põe, 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 põe Põe Peguei o slay Vitor, no papa Não sei Eu não vou pagar Não, não, não Tem um cara Ó, charuto Abrindo charuto Ai, vitor Tem um cara No meio do charuto Meio do charuto Wooow, ho, ho, ho Got parado Calma Ué Ué Vitor, vitor Novo, novo, novo! Ah, eu peguei. Tem um. Eu desfilei pra caralho. Tem um lá fora, tem um lá fora. Caralho! 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 Peguei! Onde está o jogo? E aí, olha aí, o... Tá com o tremendo, tá bom? Tá bom, tá bom. Pode estar na double, pode estar na double, cuidado. Entrou, entrou, para a volta. Tá gravada aí. Boa. Tem que ir ao outro lado. Tem que ir a sofia. Tem que ir a sofia. Tem que ir ao outro lado. Tem que ir ao outro lado. Tem que ir ao outro lado. Peguei, 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 foi mal. Boa, boa, boa. A ligação, Victor. Da cobre aí. Da onde? Da ligação, da ligação. Meu Deus. Boa, mano aí. Um cofre e outro bar. Um cofre e outro bar. Peguei. Ah, vou botar pro irmão. Peguei. Peguei. Jogou muito, mano. Jogaram muito. Tá onde? Não posso ter mudança aí. Ele não tinta, ele não tinta. Ah, veio ele acima, veio ele acima, veio ele acima. Não, não viu não, não viu não, não viu não. Não viu não, não viu não. Pinta ela, tá amarela. Peguei. Boa. Mas vocês nem estavam pingando, hein, essas mongolades. Não dava? É, pô, isso não foi. Não. Dava. Dava, mas eu não quis pingar não. Pô, eu fico vindo, sei lá, acha, pô. Boa, pegamos, pegamos. Parça. Quase que eu entrego, foi mal. Tentei matar o caramba, afasta. Relaxa, caralho. Relaxa, caralho. Boa, bimbim. Deita aí, peguei. Boa, nerizinho. Vai, Benicinho, falta você. Boa, bimbim. Vamos ver se a turma já tá cara. Progaram muito. Ok, o Bin Laden, fica aí pai, fica aí. Se o cara dronar aqui... Boa, boa, boa. Vai aí. Em duele, em duele, o Bin Laden. Abra essa palquete. Pera aí, pera aí. Tá aberto já, porra. Acho que tem em garagem. Sim, Téu, sim, Téu. Boa. Eu não vi, eu tô dentro e falha. Nossa, joga... Da, da, da nãozinho, da nãozinho. Jogo.